Ela se arruma pra sair pro baile E não depende de ninguém pra nada Já fez a unha e tá no mó style O necessário na bolsa da prada Só que a licor não fala de campari Isso no gusto paladar da gata Se me der só um minutinho cê sabe Que ela cai no meu papinho em rede por quebrada Se você quer dançar Se quer não pode parar Só vem sem desanimar Que hoje eu juro que eu vou fazer você levitar Linda só entra na nave Pode ficar suave que nós vai pro AP Sei que cê tem seu malote Vem jogando decote querendo me acender Me quer só me dizer Que de uma cota eu tô querendo você Até chega a ser engraçado Tanto de baseado que eu fumo pra tentar te esquecer Se quer me dar prazer Te dou a opção de escolher Aventura noturna na minha casa Ou na sua transa até o sol aparecer Só me aparecer Vou ver Desenrolada falou que quer na cama E vai tá na aventura com o maluqueiro da trama Até fiquei meio confuso com isso Eu sei que ela é do job e tá procurando perigo E vai achar com todo respeito Já fez inoplastia quer turbinar seu peito E sem querer pá Ficou tão perfeito Tô procurando e não acho em você um defeito Eu não quero fazer viciar Mas não dá Seu jeito de felina já me ganha Te dou chanel pra valorizar Peça rara que veio importada da Espanha Fica até boba com muita grana Sente fetiche quando te banha Toda dioridão se arreganha Somos pescadores de piranha Se você quer dançar Se quer não pode parar Só vem sem desanimar Que hoje eu juro que eu vou fazer você levitar Linda só entra na nave Pode ficar suave que nós vai pro AP Sei que cê tem seu malote Vem jogando decote querendo me acender Me quer é só me dizer Que de uma cota eu tô querendo você Até chega a ser engraçado Tanto de baseado que eu fumo pra tentar te esquecer Se você quer dançar Se quer não pode parar Só vem sem desanimar Que hoje eu juro que eu vou fazer você levitar Ah, linda só entra na nave Fuma comigo, fica à vontade Sei que cê tem seu malote Vem jogando decote querendo me acender Ah, me quer é só me dizer Que de uma cota eu tô querendo você Até chega a ser engraçado Tanto de baseado que eu fumo pra tentar te esquecer E, 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 DJ WN